Teve uma operação lá no morro, em 2019 também, época do Coronel Pimenta, o Capitão Eduardo lá, o Capitão Eduardo, porra, um cara de uma humildade, meu irmão, tremenda, um cara, era um oficial que te ouvia, se você chegasse pra ele e dissesse pra ele que, porra, não vai por aqui, vamos por aqui, vamos montar assim, ele sempre te ouvia. E teve uma situação antes lá do brasileiro, né, o colega nosso lá, que era meu amigo, na verdade, a extra da polícia, era um moleque que tava ali comigo, ele morava ali na minha área, foi amigo que a polícia me deu, a gente treinava crossfit junto, tava sempre junto, saia junto, moleque, porra, era casado, tinha três filhos, se não me engano, três filhos. E teve uma operação lá na Nova Brasília Foda, teve uma operação na Nova Brasília, até antes dessa situação do brasileiro aí, teve uma situação lá que nós tínhamos que desceu o beco lá de onde eu morei, que era o beco do Gesso, que é pra moradora beco do Pará, e a equipe que tava com o Sargento Nascimento tinha que descer o beco do Índio, tudo na alvorada, pra poder chegar na estrada do brasileiro, não tem que contar isso. E, porra, eu morei lá muitos anos, então, na verdade, eu tava ali até pra orientar as equipes, pra poder não se machucarem, né, pra poder dar uma orientação dentro do terreno, pra evitar, né, fazer com que o colega conseguisse voltar bem pra casa, ir ali, cumprir sua missão e voltar ileso, solto, vivo. Aí teve uma operação lá em 2019, com o Coronel Pimenta, teve uma situação lá do blindado, lá, que nós paramos, eu, Sargento Maia, Coronel Pimenta, Capitão Eduardo, Macaco Louco, da P2, nós paramos ali no beco do Cruzeiro, teve uma intensa troca de tiro ali no beco do Cruzeiro na alvorada, e eu tava na torre, e tinha um moleque no beco, de pistola, trocando tiro com a gente ali, e mais acima do moleque, numa laje, que a gente não conseguia enxergar a laje, porque tinha uma amendoeira, ou o que mais tem é amendoeira, ele conseguia enxergar a gente, a gente não conseguia enxergar ele, só viu o tiro batendo, mas não conseguia achar ele. E, porra, não ia gastar munição dando tiraísmo, porque não sabia onde é que tava o cara. Então, era focar naquele moleque que tava ali de pistola na quina do beco. Fiquei corrigindo o tiro, corrigindo o tiro, corrigindo o tiro, aí eu falei pro Macaco Louco assim do meu lado, eu falei, irmão, não atira não, deixa ele ficar à vontade, que vai ter um momento que ele vai botar o corpo todo, ele tava botando só a quina, ele vinha botar a pistola e tatatá, tatatá, tatatá. Irmão, vai ter um momento que a gente vai parar de atirar, vamos corrigir o tiro, deixar o tiro posicionado pra ele, que vai ter um momento que ele vai botar, meu irmão, o tronco todo, e aí a gente vai derreter a parede, e ele vai junto. Deu outra, durante três vezes, ele botou o corpo, deu o tiro e a gente não atirou, deixou só ele atirando, quando ele ficou à vontade e botou o tronco todo, aí eu derreti a quina. Aí ele caiu no beco, caiu junto com a pistola, sendo que não tinha como você entrar pra poder fazer o resgate, pra poder resgatar e tentar levar pro hospital, porque tinha esse moleque em cima da amendoeira. Aí o Ávila, a Gregory, a Oliveira, junto com o Sargento Nascimento, eles vieram por um beco lá, que era o beco da Canaão, sem conhecer o beco, vieram patrulhando por dentro do beco, conseguiram ganhar umas lajes, saíram de frente pra esse moleque da amendoeira, o Gregory falou que bateu quase bico com o beco com esse moleque na laje, porque ele não sabia onde é que ele ia sair, ele só ia ser em cima do moleque. Eles trocaram o tiro num susto, o moleque pulou da laje, o Gregory não conseguiu pegar ele, mas conseguiu tirar ele, mas quando o Gregory não tirou ele, eu já tinha saído daquele ponto. Pô, aí é o que eu te falo, às vezes você troca o tiro com um elemento, mas atrás dele tem outro. Às vezes o elemento cai com a arma, mas você não consegue chegar na arma. Porra, os colegas que estavam lá, eles... Irmão, não tinha... não dava 10 metros, mas 10 metros de baixo de tiro é coisa pra caralho, irmão. Tu não consegue chegar. Tá o elemento lá, a arma tá do lado dele, mas tu não consegue chegar na arma. Aí o cara que tá atrás dele, já viu que ele caiu ali, não vai ter como resgatar ele, vai pegar a arma dele e vai embora. Quando o pessoal da fazendinha conseguiu entrar pelo beco do mosquito, que é um beco que vem de trás pra frente, conseguiu resgatar ele, trouxe ele e pediu o apoio do blindado, pra poder socorrer ele. Quando eu cheguei lá em auxílio e joguei o moleque fazendo blindado, eu conheci um moleque. E o moleque era mudo. E tava com o radinho. Olha esse porradinho e falei assim, caralho, o moleque é mudo? Tá de rádio, porra? Aí eu fiquei rindo, pensando, o coronel, o que tá rindo aí, cara? Aí eu falei, poxa, esse cara aí é mudo, porra, não tá de rádio, mas aí o moleque da boca pegaram a pistola e se adiantaram, arrancaram o sorradinho, o moleque era mudo, porra, não tinha como falar porra nenhuma. Eu conheci aquele moleque ali pequeno. Coisa que tu sabe que tu era da comunidade. É, eu conheci. E o moleque tava morto já, né? Mas no momento da troca de tiro, eu não sabia que ele era ele, não. Porque o beco ficava todo enfumaçado, todo enfumaçado, o concreto voando. Tu não enxergar porra nenhuma, eu só fui ver que ele era ele. Eu falei, caralho, conheço esse moleque, mano. Eu não tinha amizade com ele, mas eu conhecia ele, porque por mais que você mora ali dentro, é gente pra caralho. Se você parar um dia na entrada da Nova Brasília ali, que nem eu parava ali pra ficar paquerando ali no ponto de ônibus e as meninas indo pra escola, tu fala assim, caralho, entra gente aqui que eu nunca vi, parceiro. Entrando e saindo do trabalho, que tu nunca viu. Às vezes o moleque mora perto de você e você nunca viu o moleque, mano. Aí teve essa situação, aí logo depois, a equipe que entrou no beco onde eu morei, no Gesso, ficou encurralada, aí me pediram auxílio pra poder tirar esse moleque do beco. Eu conhecia, então tinha que ver a melhor forma pra chegar nesse beco. Sando que só desceu, eu e o sargento do bairro blindado, mano. E eu deixei meu rádio com o capitão Eduardo, fui com o coronel Pimenta, não lembro. Aí eu falei, sargento, deixa o rádio comigo aqui que a gente vai ficar monitorando, descemos sem rádio. Aí quando entramos no beco onde eu morava, assim que você entra no beco, tem um bequinho pra direita, que se você descer ele todinho, tu vai sair lá no campo do seu Zé. E se você for reto, tu vai sair lá na Durango, que é o beco 1º de março. Eu falei, sargento, eu estava com o rádio. Os caras foram reto. Vou dobrar a direita, ele. Dobrar a direita. Falei, pô, senhor, tem certeza? Não, tem, 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 eu escutei, pô, dobrar a direita. Sem rádio, sem comunicação. Aí quando passamos por o portão da minha casa, onde eu morei, eu falei, sargento, morava aqui. O que é isso, tu morava aqui? Falei, pô, morei aqui. A maior parte da minha vivência de morro, eu morei aqui, nesse portão. Ele, caralho, que loucura. E nesse momento, os tiros no morro, meu irmão, cessaram. Todos os pontos, porque o complexo alemão não come, a bala não come só num beco não, meu irmão. São vários pontos. Diferente de troca de tiro. Porque são várias equipes, tentando avançar, os caras resistindo, então você não consegue, né? Então o pau vai quebrando. Mas nesse momento, os tiros cessaram. Comecei a descer com o Sargento Maia. Irmão, e não dando tiro nenhum, não dando tiro nenhum. Descendo, descendo, descendo. E, porra, cara, e aquilo ali foi engraçado, porque quando eu ia descendo, ia passando um filme na minha cabeça, né? Caralho, eu morei aqui, mano. Eu morava fulano aqui, morava ciclano. Caralho, eu brincava de bola aqui, mano. Cara, soltava pipa aqui. Caralho, aqui morava o Daniel, aqui morava fulano. Caralho, eu pra poder jogar flip, eu jogava o lixo fora desse cara que eu morava aqui, eu bati ela no portão. Aí tem lixo pra jogar fora aí? O cara, pô, tem. Aí me dava a moeda. Às vezes eu nem ia lá na lixeira, tacava na laje dos outros. Pra poder voltar rápido, pra poder jogar flip. Porra, a lixeira era longe pra caralho, meu irmão. A lixeira era longe, eu não tacava na laje dos outros. Coisa de moleque, né? Eu falei, caralho, eu jogava lixo desse pessoal aqui pra poder pegar um dinheiro pra jogar flip, mano. Que vagabundade. É moleque, né, cara? É, sim, porra. E descendo, 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 aí chegou um ponto... Passando um filme, né, meu irmão? É. Tu operando ali e lembrando a tua infância. Naquela adrenalina, descendo, meu irmão, e eu olhando tudo. Porque, como assim, o tráfico, com o passar dos anos, ele se moldou com a polícia trabalhando dentro do UPP. O traficante, ele aprendeu a trabalhar com o policiamento ali dentro. Porque antigamente a polícia não ficava lá dentro, ele ia lá, bati e saía. Ele ia lá, bati e saía. Depois não, a polícia ficava lá dentro 24 horas, pô. Aí, quando nós chegamos no ponto lá, que era um descampado, que era assim, era um beco, que nem isso aqui. E tinha um corrimão, um guarda-corpo. E aqui era um vale. Mas era um vale de casas. Fazia um buraco. E ia subindo as alvenarias. Com o passar dos anos, esse descampado ficou... Deixa eu ver se não ézinho. E aqui, as alvenarias, elas foram subindo. Sim. Eu falei assim, cara, é construído casa pra caralho aqui, mano. E o beco mais à frente, aqui era o portão do seu Lousa, aqui era um portão, o beco é assim. Aí aqui fazia um portão, e o beco continuava, ele afunilava. E eu fiquei de frente com esse pedacinho descampado. Aí eu fui pro portão do seu Lousa assim, aí quando eu olhei lá pra frente, o beco fazia tipo um Szinho assim, era a casa da Neuza, que era a mãe do falecido Nen, que morreu lá no Antares. Ele faleceu do Calcinha. Fora atravessado o rodo pro Antares, o pessoal do 27 arrebentou os dois. Moleque também que tinha condição... Cidade nenhuma de entrar pro crime. A mãe dele dava de tudo. Só andava de Hadley. Uma deles que trabalhava... Não sei se era vendendo o Cuscuz ou era faxineiro, não lembro. Ralava pra cacete. Ralava. A condição boa pro Renato. Tenim da Hadley, bermudinha da Hadley, bonézinho da Hadley. Chegou a trabalhar já pro Cibone também. Não tinha necessidade. Entrou, sempre reconheço. Quando eu olhei lá pro portão da Neuza, eu olhei... Falei, caralho, botaram uma seteira lá no portão da Neuza, mano. Entendeu aí o que eu falei? Aquele muro de concreto, né? Coisa que não existia na minha época ali. Quando eu olhei pra trás pra falar com o Sargento Maia, eu falei, Sargento, tem certeza que os caras desceram aqui? Tem certeza? Pô, ali na frente tem uma seteira, mano. Ele, não, os caras desceram, desceram, desceram. Meu irmão, quando eu voltei com a vista pra dentro do beco, pô, o moleque botou o 5-5-6 dentro do cano e começou a apertar. Nisso que ele começou a apertar, esse descampadinho aqui, aí eu te falei, era um vale com várias casas. Lá na casa do falecido Batman, tem um desenho do Vasco. Pô, apareceu um moleque de fuzil também do outro lado, mano. Aí os tiros começaram a cruzar comigo dentro do beco. Eu não conseguia voltar. Se eu voltasse a tomar, tiro nas costas. E esse moleque ficou cruzando o tiro, mas corrigindo o tiro. Ele não tava dando tiro à colha. Ele tava corrigindo. Eu fui me encolhendo no portão do Seu Lousa, e o portão do Seu Lousa, quando eu olhei assim, era chumbado, aquele cadeado grosso pra caralho, uma fechadura dessa grossura, e por mais que eu fosse grande, eu não tinha ângulo. pra tentar ler a ombra, ele abriu o portão, não tinha como. E o moleque corrigindo o tiro, sendo que chegou um ponto que ele não tinha mais ângulo pra poder chegar perto de mim, ele ficou dando tiro só aqui, o concreto caindo na minha cabeça. O concreto caindo, 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 e o moleque aqui atirando. O que ele faz? Pô, não faz nada, agora espera, pô. Falei assim, o moleque aqui não tem mais ângulo pra poder me acertar. O daqui não tem como me acertar porque eu tô aqui no canquinho, fiquei em tamanho de um feto. Pô, e nesse momento aí, meu irmão, começou a passar o filme na cabeça. Falei, caralho, eu vou morrer no beu com onde eu morava. Caralho, meu irmão, eu vou morrer no beu com onde eu morava, eu vou morrer no beu com onde eu morava. Caralho, meu irmão, que história que vai ser, meu irmão? Vamos falar que mataram o filho da Nice, mataram aquele filhado da puta, e virou polícia mesmo, tinha que morrer. Se fudeu, morreu no beu com onde ele morava. Se fudeu. Tipo assim, eu tava pensando nessas porra todinhas. Falei, caralho, meu irmão. Que isso, não pode acontecer, isso não pode acontecer, não vou morrer aqui, não vou morrer aqui, não vou morrer. Não vou morrer, começando a ficar nervoso. Falei, irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. Respira, 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 respira. Aí eu falei, sargento, espera que vai ter um momento que eu vou parar de atirar. Aí a gente vê o que a gente faz. Aí os dois pararam de atirar. Um parou, o outro parou também. Aí o beco, ele pegou, deu uma clareada, né? Aí eu falei, sargento, eu vou contar até três, até cinco, o número que que era que eu falei pra ele. Ele falou, eu vou correr pela esquerda do beco, o senhor vai atirar pela direita. Atira que eu vou correr. Eu vou contar e se eu atira pra poder não cruzar a direita dentro do beco. Irmão, o sargento, quando eu fui colocar a cara pro poder atirar, porra, o maluco deu um tiro, tirou um palmo na cabeça do Serranto Maia. Quando dele, caralho, ele voltou pra dentro do beco de novo. Ele tava dentro de um quintalzinho, uma varandinha da casa. Ele, caralho, voltou pra dentro da casa e o moleque começando a incendiar o beco de novo. Ele, agora, eu falei, pô, agora espera de novo. Agora espera, não tem o que fazer, irmão. Eu não consigo atirar. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer aqui é esperar, pô. E os caras derreteram no beco, meu irmão. Aí chegou um ponto que os caras pararam de novo. Eu falei, sargento, não vou contar porra nenhuma, não. Eu vou falar, atira o senhor, atira. Mas não precisa botar a cara, não. Bota só a mão mesmo. Bota só a mão, que eu vou sair. Ele falou, beleza. Eu falei, vai, ele. Boa, boa, boa. Eu saí correndo, meu irmão. Eu consegui sair do beco. Na verdade, o moleque tinha descido o beco direto. E eu acabei entrando pro beco errado, conta de comunicação. Tava sem rádio. Os moleques já tinham conseguido retrair. E eles nem sabiam que eu tava agarrado nesse beco. E a outra patrulha tomou aço também no beco do índio. Aí foi quando teve a outra operação. Aí o sargento falou pra ele que eu morava lá. Falei, capitão, do jeito que vocês entram aí, a gente vai tomar sempre bola, pô. Vai se machucar, pô. A gente vai sempre se fuder, pô.